O dia 14 de maio na história, veja e ouça os fatos e curiosidades do dia. 1948, foi anunciada oficialmente a criação do Estado de Israel. 1952, no Rio de Janeiro a Esquadrilha da Fumaça realizou sua primeira exibição oficial no Rio de Janeiro. 1998, morreu aos 82 anos o cantor Frank Sinatra, intérprete de sucessos como My Way. 1998, morreu aos 49 anos o músico César Passarinho, vítima de câncer. Ele foi um dos mais premiados e elogiados participantes da Califórnia da Canção Nativa. 2002, morreu aos 75 anos o engenheiro agrônomo e ambientalista gaúcho José Lutzenberger. 2015, morreu nos Estados Unidos aos 89 anos o rei do blues, o músico Baby King. Ele lançou mais de 50 discos e ganhou 16 Grammys em quase 60 anos de carreira. Com a pesquisa, Valdir França.